Nós não podemos deixar uma pessoa que passe fome nesse país. Nós não temos o direito de ver uma pessoa morar na rua nesse país. É por isso que nós criamos o Minha Casa Minha Vida, para a gente tentar vender as casas em condições favoráveis. E quem é do Bolsa Família não paga mais a casa agora. A gente entrega a casa. Está na Constituição. Morar é um direito do povo. E é obrigação do Estado. Comer é um direito do povo, é obrigação do Estado. Então nós só temos que cumprir a Constituição. Fazer política de inclusão social é a única coisa que nós temos que fazer. Eu hoje aprendi uma lição de vida. Eu aprendi que eu tenho que ser melhor do que eu sou. Eu aprendi que eu tenho que fazer mais do que eu faço. Eu aprendi que eu tenho que dar mais oportunidade do que eu tenho até agora. Porque é assim que a gente vai fazer com que esse país seja um país justo, desenvolvido, solidário e que as pessoas não precisem dormir na rua e nem passam a fome. E euitters o que eu tenho que fazer. Legenda por Sônia Ruberti